E agora é hora de boas notícias com Leonardo Martins. Olá, a novidade de hoje vem aqui de São Paulo. Eu conto mais pra você no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Martins e essa você já sabe. É a boa de hoje. Os dados divulgados nessa terça-feira pelo governo de São Paulo são positivos. O índice de ocupação de leitos de UTI em São Paulo permaneceu estável nos últimos dias. Na Grande São Paulo, de segunda pra terça-feira, a ocupação recuou de 88,1% pra 87,7% dos leitos disponíveis. O índice, que até a semana passada vinha aumentando, agora se estabilizou na faixa dos 70% a 80%. Em todo o estado de São Paulo já são mais de 11 mil pacientes internados, sendo que 4 mil estão em leitos de UTI e cerca de 7 mil em enfermarias de hospitais públicos e privados. Outra coisa que deixa os médicos animados é que na cidade de São Paulo o índice de reprodução do vírus aquele que detecta para quantas pessoas cada infectado transmite a doença está contido em 1,1%. Ou seja, uma pessoa contamina em média só mais uma pessoa. Esse índice, pra você ter ideia, há um tempo atrás, era de uma pessoa para três. A gestão municipal de São Paulo também mostra estar cumprindo com a sua obrigação. Foram criados até agora mais de mil novos leitos de UTI na cidade, onde só haviam 500 antes, isso de hospitais públicos. Além disso, dois hospitais de campanha foram montados e as vagas de enfermaria foram ampliadas em outras unidades. Então, minha gente, se continuarmos seguindo o isolamento social e as medidas de precaução, São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, vai mostrar índices cada vez mais positivos e estáveis. Boa notícia para os paulistas e um ânimo também para o país. A gente se vê na próxima.